Graças a Deus! O salmista, ele diz na sua palavra de Deus, fazendo esta oração, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Aleluia! Deus, ele não vai se esconder, amado. Quando você e eu clamar, suplicar por alguma coisa que nós não podemos conseguir alcançar através da nossa força, talvez, talvez por causa de algum problema que está impedindo, nós pedimos perdão, Senhor, porque ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza e ele vem ao nosso socorro quando nós nos humilhamos e pedimos socorro para ele, porque somos servos dele e ele ouve, amado, o nosso pedido e a nossa humilhação. Deus te abençoe e te guarda e te conceda o que você deseja nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.